A CIDADE NO BRASIL Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência puxa em todo o meu tormento Quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá para o inferno Do que vale a minha bela vida de playboy Eu vivo à caspa e outra coisa me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me interessa O que demais existe Quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá para o inferno O twist da parte da mariazinha de geração Vamos ao lutar! Eu não aguento mais O twist longe de mim Prefiro falecer Do que viver assim Quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá para o inferno Só quero que você me aqueça no trabalho E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno Já vou levar duas faltas e terminar, mas também...